Sem pausa aqui, vamos lá, começando agora o meu anúncio, né, vou criar o meu anúncio aqui. Lembrando, o anúncio, ele pode ser imagem, ele pode ser vídeo, na verdade pode ser imagem e vídeo só, por enquanto, um carrossel talvez no Instagram pode ser. E aí, esse nome do nosso anúncio é chamado de criativo, né, tudo que a gente fala que a gente anuncia, o nosso anúncio se, é o criativo, então a gente vai escolher o nosso criativo. Aí, existem duas opções, presta atenção, quais são as opções que nós temos aqui? Nós temos a opção de anunciar, impulsionar algo que a gente já postou, já está postado lá no nosso Instagram, nosso Facebook, ou a gente pode anunciar algo que não foi postado, algo que não está no nosso Instagram, no Facebook, mas vai aparecer para as pessoas também, tem essas duas opções. Primeira coisa, eu vou escolher o nome, como eu gosto de botar, eu gosto de botar Add1, para dizer o que é o Add1, e aí eu gosto de colocar, por exemplo, post sobre divulgação projeto X, tá? Então, eu estou dizendo que é isso, ok? Página do Facebook, eu tenho que colocar a minha página, o meu Instagram aqui embaixo, então, se você vinculou o seu Facebook, seu Instagram lá naquelas primeiras aulas lá, eles já vão aparecer aqui. Se não aparecer, você clica aqui e seleciona ele aqui, né, como eu tenho aqui essa opção. Beleza? Tem que estar aqui, senão não vai funcionar. E aí, configuração do anúncio, usar publicação existente ou criar um anúncio. Se eu crio um anúncio, eu vou ter que subir a imagem do anúncio, ou o vídeo do anúncio aqui embaixo. Se eu clico em usar publicação existente, eu só preciso clicar aqui, ó, selecionar publicação. Vou clicar, posso selecionar uma publicação do Facebook e do Instagram, sugiro que você faça do Instagram. E aí, eu vou selecionar uma publicação aqui, por exemplo, essa aqui. E confirmo. Prontinho. Olha lá. O que que acontece? Ele vai mostrar aqui como que vai aparecer o meu anúncio para as pessoas, ó. Olha aqui. Meu anúncio no Facebook, eu clico aqui do lado, ó, como vai aparecer no Instagram. Olha lá. Então, esse é o meu anúncio, é a imagem que eu escolhi, que já está postada, que vai aparecer para aquele público que eu escolhi na aula passada, né, durante o tempo também que eu escolhi na aula passada, vai continuar aparecendo para eles. E pronto. Eu sugiro que, de primeira, você não clique aqui e crie um anúncio que não foi postado. Escolhe uma publicação existente, porque isso vai trazer pessoas para o seu perfil, pessoas que vão curtir, comentar, né, divulgar, pessoas para o seu perfil. Então, eu aconselho que você faça isso, tá? Feito isso, escolhi o meu anúncio, o que eu preciso fazer? É só clicar em publicar aqui. Depois que eu clicar em publicar aqui embaixo à direita, ó, pronto, vai começar a rodar o meu anúncio. Então, a minha campanha de engajamento para o meu público, que é o público lá de Remarking, que eu falei, e eu escolho esse anúncio que vai anunciar, beleza? Aqui, nós criamos o nosso primeiro anúncio, que está rodando, beleza? Só que aí eu vou te mostrar algo para você melhorar ainda mais as suas possibilidades. Lembra, presta muita atenção agora. Lembra que eu falei, nós temos campanha, conjunto de anúncio dentro da campanha, e o anúncio dentro do conjunto de anúncio, né, uma hierarquia, né, uma cebola? A minha campanha pode ter vários, vários conjuntos de anúncios. E cada conjunto de anúncios pode ter vários anúncios. Lembra, tá? Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui, presta atenção. Consigo? Consigo. Aqui. Olha, legal. Legal, legal. Ó, eu tenho a minha campanha aqui. Eu tenho meio conjunto de anúncios aqui, eu tenho mais anúncios. Vamos supor que você chegue e fale assim, Felipe, olha, eu quero colocar mais uma imagem para aparecer para esse meu público. O que a gente faz? Olha esses três pontinhos aqui do lado, ó. Deixa eu digitar zoom para você ver a tela toda. Vou clicar aqui e vou clicar em quê? Duplicar. Pá. Não mexe em nada, clica em duplicar. Pronto. Ó, agora o que apareceu? Apareceu dois anúncios aqui, tá vendo? Para o mesmo conjunto de anúncios, dentro da mesma campanha. Então, o que você vai fazer agora, ó? Ele duplicou aquele meu anúncio, ó. Add 1, post e tal, cópia. Vamos supor que eu tenho outra divulgação, outra postagem desse projeto. Eu tiro o cópia aqui e ponho o add 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou agora lá em publicação, alterar a publicação e escolho uma outra imagem. Vou pegar essa imagem aqui. Minha e da Mari. O que que tá acontecendo aqui? Presta atenção. Eu tô com dois anúncios rodando pro mesmo público. Então, esse público aqui, ele tá vendo esses dois anúncios toda hora aparecendo pra eles. Felipe, eu posso colocar um terceiro? Pode. Aí, você vai ter três e mais aparecendo pro mesmo público toda hora. Posso colocar um quarto? Pode. Quinto? Pode. Você pode colocar quanto você quiser. É claro que uma hora vai ter um limite daqueles 100 reais. Porque uma hora, o Facebook vai falar, opa, você tá querendo criar mais um anúncio, com esses 100 reais já não vai dar. Põe um 120, 130, aí você pode criar vários anúncios. Ok? E aí, ó, você pode ir colocando, ó. E aí, vai ficar aí embaixo dessa hierarquia. Add 3, Add 4, Add 5, Add 6, dentro do mesmo público. Então, o mesmo público vai ficar vendo vários anúncios. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque a gente impacta a pessoa de várias vezes, de várias formas. Então, vamos supor que você tenha um vídeo falando do seu projeto, uma imagem e uma outra imagem. Você põe esses três anúncios rodando o tempo todo pra esse mesmo público. O tempo todo eles vão estar vendo o primeiro vídeo, vão dar play, legal. Depois vão ver uma imagem, ah, legal, eu assisti um vídeo já desse projeto. Aí uma outra imagem fala, opa, eu já vi uma imagem e um vídeo desse projeto. Então, isso vai dando possibilidade de ele se conectar de outras formas. Fora que, às vezes, uma imagem pode se sair melhor do que outra. Ou seja, a pessoa pode ver e gostar mais de uma imagem do que de outra. E essa aqui vai começar a trazer mais resultado do que essa. Tá bom? Depois eu vou mostrar um pouquinho sobre isso, tá? Ah, quero criar outro anúncio. Clica em duplicar. Beleza? Você vai fazendo isso. E aí, agora vamos pra uma parte um pouco mais avançada. Presta atenção. Agora vai ser um pouco mais complicado, mas vai dar pra entender. Vamos supor que você fala, legal, Felipe, eu já tenho dois anúncios aqui rodando pra um mesmo público. Só que eu quero esses dois anúncios rodando pra um outro público que não é esse que eu já criei. O que que eu faço? Em vez de você duplicar o anúncio, você vai duplicar o conjunto de anúncios. Ó, vou clicar aqui. Duplicar. Não mexe em nada, só clico em duplicar. Aí, olha o que ele fez. Olha o que ele vai fazer. Olha só como é que ficou aqui. Presta atenção. Na minha mesma campanha, eu tenho um conjunto de anúncios que é pra esse público aqui que eu criei e esses dois anúncios estão aparecendo pra esse público. Agora, eu criei um outro conjunto de anúncios na minha campanha com os mesmos anúncios, só que eu vou mudar esse público. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu mudo aqui o nome. Eu tiro esse cópia. Aqui eu vou botar 01, pra eu saber que já é um público diferente. Em vez de eu ser remarketing, eu vou botar aqui, ó, semelhante. Vocês lembram? Nós já criamos esse público. Nomeamos, tá? Esse público, semelhante. E aí, aqui embaixo, ó, eu vou rolar aqui embaixo. Ele copiou o mesmo público daquela outra conjunto de anúncios. Eu vou fechar tudo aqui, ó. Fechei. Fechei. Tô deletando esse público. Tô deletando esse público. E aí, aqui, eu vou botar, ó, semelhantes. Aí, ó, já apareceu a lista principal, semelhante que eu já tinha criado. O nome tá diferente, tá? Mas é a mesma coisa, ó. Tá, ó, envolvimento Facebook. Envolvimento Instagram. E o vídeo, cadê o vídeo? Vou botar esse aqui pra vocês entenderem. Então, o que que eu fiz agora? Eu peguei os mesmos anúncios que tô anunciando pra aquelas pessoas que entraram no meu Facebook, Instagram, tô na minha lista e assistiram algum vídeo. Peguei esses mesmos anúncios, agora eu tô anunciando pra aquelas pessoas semelhantes àquele público. Que a gente criou esse público, lembra? Semelhantes. Que são esses públicos aqui. O que que eu faço agora? Não faço mais nada. Eu já mudei o nome, eu já mudei o público que vai anunciar e eu posso clicar em publicar. Aqui, olha só. Então, eu tenho a minha campanha, dois conjuntos de anúncios na minha campanha, um pro público semelhante, outro pro público remarketing. E os dois anúncios rodando igual, tá? E aí, se eu clicar em publicar, vai começar a rodar. E aí, o que que eu vou fazer? Pra vocês verem, visualizarem, né? Tem um panorama geral, olha aqui, ó. X, ok? Aqui em cima tem essas abinhas, tá vendo? É as camadas, ó. As campanhas, os conjuntos de anúncios das campanhas e os anúncios dentro dos conjuntos de anúncios. Quando eu clico em campanha, olha só. Tem todas as minhas campanhas aqui, ó. Essa é a campanha que eu acabei de criar aqui em cima, ó. Quando eu clico no nomezinho dela, eu consigo ver dentro dela os dois conjuntos de anúncios que eu tenho criados. Um pro público semelhante e um pro público de remarketing. Quando eu clico aqui no remarketing ou no semelhante, ele aparece os anúncios que estão criados, ó. Anúncios 1 e 2. Aqui tá aparecendo todos porque eu não publiquei ainda. Ele aparece todos que estão pendentes pra publicação. Mas se tivesse, ó. Vou clicar em publicar e depois eu deleto. Publicar. Ele tá publicando aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Pronto. Ah, ó. Tem erro. Pera aí, ó. Às vezes isso acontece, você vai clicar em ver detalhes e descobrir o que que tá acontecendo. Corrigir erro. Ah, ó. Ele tá dizendo que os meus 100 reais que eu coloquei lá, como eu criei um público a mais, ou seja, tem mais pessoas pra anunciar, tem dois públicos agora, ele disse, ó, 100 reais não vai dar. Então eu vou clicar em corrigir erro. Aí ele voltou. Ah, eu vou aqui, ó. Aqui em cima na minha campanha, tá? E vou aumentar pra 200 reais, só pra gente ver a coisa funcionando. 200 reais. Aí eu tenho que clicar aqui embaixo em publicar, pra ele salvar essa minha alteração. Ele vai publicar. Aí eu fecho aqui em cima. Aí agora eu vou aqui em cima, ó. Pra aqui em cima, eu tô tampando um pouquinho, né? Deixa eu me diminuir um pouquinho mais. Pronto. Aqui em cima, ó. Conferir e publicar. Pronto. Agora ele vai. Publicar. Agora ele vai, porque eu botei mais dinheiro. Pronto. Então olha que legal. Ele tá programado, porque começa meio-dia, né? Ainda não são meio-dia. Então eu vou clicar aqui na minha campanha. Dentro da minha campanha tem dois conjuntos de anúncios. Um pro público semelhante e outro pro remarketing. Quando eu entro aqui no semelhante, ó, eu vejo os meus dois anúncios. Volto, ó. Volto pra aba anterior aqui, ó. Aqui em cima. E vou clicar no meu outro conjunto de anúncios pra ver. Também tem os dois anúncios. São as mesmas postagens aparecendo pra público diferentes, tá? Quero voltar lá pra minha campanha. Clico aqui. Aí eu vejo minha campanha. Felipe, eu quero adicionar mais um anúncio. Eu vou clicar aqui. Vou escolher o público que eu quero adicionar mais um anúncio. Quero anúncio de remarketing. Vou clicar aqui. E aí, ó. Eu duplico um dos anúncios que já tem. Ó, dupliquei. Clico em duplicar aqui. Aí, ó. Eu vou botar add3, tá? Nomeio. Sempre assim. Nomeia. Às vezes ele dá esse erro, ó. Sumiu a minha página. Eu só vou clicar aqui e procurar a minha página. Felipe. Aí já tem meu Instagram. Publicação existente. Aí eu vou escolher um outro anúncio agora. Uma outra imagem. Será essa imagem aqui? E só publico aqui embaixo agora. Agora, o que acontece? Eu tenho mais um anúncio. Ó, tá publicando. Pronto. Olha lá. Foi. Agora, eu tenho três anúncios dentro do meu público, que é o público de remarketing. O público de remarketing agora tá com três anúncios, porque eu entrei nele e adicionei um exclusivamente nele. E no de semelhante só tem dois ainda. Ah, Felipe. Eu quero adicionar aquele mesmo anúncio meu, que eu fiz aqui no de remarketing, que é esse add3, lá no público semelhante. O que você faz? Você vai clicar em duplicar. E aí, presta atenção. Você vai ter que clicar aqui em campanha existente. Aí você vai ver aqui, ó. Conjunto de anúncios existentes. Esse aqui é o anúncio. É o conjunto de anúncios do qual o meu anúncio já está. Eu vou clicar aqui em adicionar todos. Aí eu fecho esse aqui em cima. E ponho para adicionar esse anúncio novo nesse conjunto de anúncios, que é o semelhante, que não tem o anúncio lá. E duplico. Como ele vai duplicar igual... Ah, ele sempre dá esse erro aqui, né? Vou botar aqui página de novo. Felipe. Vou ter que selecionar a mesma publicação, que é essa imagem aqui. Cadê? Aqui. E aí eu clico em publicar. Pronto. Agora, ó. Dá até para ver na lateral aqui, ó. A minha campanha, com o meu conjunto de anúncios semelhantes, tem as três postagens. E meu anúncio de remarche tem as três postagens aqui. Felipe, eu quero criar outro público com esses três mesmos anúncios. Você vai escolher ou esse ou esse. Vai duplicar, mudar o nome e inserir o novo público. Mas aí é mais avançado, tá? Não aconselho que vocês, inicialmente, vá além disso aqui. Quem chegar aqui já está realmente muito bem. Não aconselho que vocês avancem mais do que isso aqui. A última coisa antes para a gente finalizar essa etapa, que eu gostaria de falar, eu vou fechar aqui. Eu vou lá para a minha campanha lá fora. Felipe, quero pausar a campanha. Está dando tudo errado. Não posso gastar mais dinheiro. Você vai fazer o seguinte. Você vai aqui nessa aba de campanha. Está vendo esse botãozinho aqui? Você vai só apertar aqui. Olha, ele vai ficar cinza. Pronto. Você já desativou tudo. Desativou tudo. Aí a minha campanha até desceu aqui. Aqui. Isso é tudo campanha desativada que eu já desativei. Desativou tudo. Está vendo? Ah, quero ativar de novo. Clica aqui. E pronto. Ativa de novo. Aí tem que esperar salvar aqui. Pronto. Aí foi lá para cima. Está ativado. Felipe, eu não quero desativar a campanha. Eu quero desativar só o meu conjunto de anúncios. Eu vou entrar em campanha. E aí, vamos supor que você fala assim. Felipe, eu quero desativar só o meu conjunto de anúncios que está anunciando para aquelas pessoas semelhantes. Eu quero anunciar agora só para quem já me conhece. Eu desativo só essa campanha de anúncios aqui. E deixo essa aqui rodando ainda. Felipe, eu quero desativar só um anúncio. Você vai entrar na campanha. Aí, vamos supor, ah, esse anúncio 13, esse vídeo já não funciona mais. Você desativa só esse anúncio aqui. Deixa os outros dois ativados. Pronto. Quero ativar de novo. Clica lá e ativa de novo. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa campanha que eu criei. Eu não quero que ela rode, que foi só um exemplo. Eu seleciono ela aqui. Quero excluir uma campanha. Seleciono ela aqui do lado. E vai aqui, ó. Lixeirinha. E aí, excluir, ela vai sumir mesmo. Não está pausada em nada. Ela vai desaparecer. Ó, excluir. Aí ela vai salvar aqui e feito. Bom, essa é a primeira etapa dos primeiros anúncios com os primeiros públicos. Eu não aconselho que você assista as próximas aulas que vamos ter, se você não fez, pelo menos até aqui. Porque as próximas aulas vão ser mais avançadas. Se você não pegar a mãe, a familiaridade até agora, vai ser muito difícil você avançar para as próximas aulas. Então, não seja uma pessoa que quer aprender, quer assistir, quer ver como que funciona. Não, coloque em prática. Agora, faz isso aí que a gente fez até agora. Roda um anúncio só, para um público só, numa primeira semana. Faz um teste aí de uns 5 reais, 10 reais, para você ver como que funciona, ok? E depois, depois, eu vou mostrar para vocês algumas partes mais avançadas. Até como você vê os resultados dos seus anúncios, né? Vê esses númerozinhos aqui do lado e tudo mais. Mas não avance se você não fez até agora. Porque se você avançar, vai complicar a cabeça. Se você achou complicado agora, imagina como vai ser depois. Então, não faz. Por favor, não faça. Finaliza essa parte. Começa a ver os primeiros resultados, os impactos dos seus anúncios. E aí, depois, a gente parte para as coisas mais complicadas. Beleza? Bom, é isso aí. A gente se vê na próxima aula. E aí, depois, a gente se vê na próxima aula.